Música Eu me chamo Elton, eu sou cacique da aldeia Itarri, pertenço à etnia Suruí Aiquewara, no sul do Pará, região de Marabá. Nós sofremos um conflito muito grande ali, onde perdemos várias identidades nossas, que foi a questão da Guerreira do Araguaia, e a partir daí também surgiu a questão onde o BEC cortou uma BR que liga São Domingos do Araguaia até o estado do Goiás. Com a pressão através da Guerreira do Araguaia, nós perdemos uma parte da nossa área, onde foi demarcada e ficou a parte histórica mesmo, que faz parte da nossa origem, ficou fora da área. E hoje nós estamos brigando para que nós recupere essa terra. E o outro problema que nós estamos tendo é justamente com essa BR, porque a partir de quando essa BR foi pavimentada, nós estamos sendo ameaçados todo momento na nossa área e perdendo a nossa identidade. A nossa cultura está sendo ameaçada também e o que nós ficamos muito chateados é porque o governo não é para esse lado. Ele nunca veio sentar para ouvir as nossas demandas, as nossas reclamações e também nem beneficiar a nós, porque na verdade só trouxe prejuízo para nós essa BR. Na Guerreira do Araguaia, na época, eu ainda não era nascido, mas meu pai conta que quando o batalhão chegou na nossa região, eles tentaram fazer uma base militar dentro da área, dentro da aldeia. Só que aí, com a presença das lideranças que já tinham mais contato com os brancos, não aceitaram. Mas mesmo assim, o meu povo ainda foi usado para servir o exército de uma forma brutal, porque não era de vontade deles. Eles fizeram aquilo porque foram obrigados. Então, hoje, ainda existem pessoas, os mais velhos, que vivem com trauma. O meu pai, ele serviu o exército, se alistou aqui no Rio e voltou para a aldeia. Quando chegou, o batalhão já estava acampado na aldeia. E daí descobriram que ele era uma pessoa que entendia bem o português e que fazia parte também da liderança da comunidade. E aí, pegaram ele para servir como um enfermeiro. Quando ele saiu da aldeia, a proposta era que ele ia servir como um enfermeiro, porque ele tinha também experiência na área. Mas quando ele chegou no meio do batalhão, aí obrigaram ele a servir o exército de uma forma que ele nunca tinha nem imaginado que seria daquela forma. O exército, ele trouxe para nós, foi trauma, repreensão, porque o meu povo, ele vivia... Nós nunca fomos um povo de desenvolvimento social, mas era um povo que cultivava as nossas culturas, tradições, nossas crenças. A partir daí, com essa chegada do exército para a nossa área, a gente nota que, pelas histórias que nossos avós contam, nossos tios, meu pai conta, é que teve muita mudança, até na própria característica do nosso povo suruí. Porque na chegada dos primeiros contatos que teve, a gente nota que os mais velhos, eles são... têm uma característica diferente, são diferenciadas, são mais fortes, mais grandes. E com essa mistura de exército com pessoas brancas que se envolveram lá dentro, a gente tem uma suspeita de que foi causada ali uma mistura de branco com índio. Então, tudo isso para nós é chato. Quando a gente ouve isso, lembra que nós tínhamos como viver uma vida normal. Hoje, a gente não tem mais aquela liberdade. Se nós fôssemos ouvidos de uma forma assim, com atenção, sobre a respeito da Guerreira do Araguaia, o mundo inteiro que conhece essa história, ouvida por outras pessoas que são, às vezes, interpretadas, às vezes, até de forma errada, eu acho que se fosse ouvido pelas próprias lideranças da comunidade que sofreram esse impacto, eu acho que seria revertido esse placar. Porque muitas pessoas ouvem a história e comentam de uma forma diferente. E nós vivemos a história. E hoje, existe ainda, desse povo ainda que participaram, ainda existem 14 pessoas que já são velhas, mas que se eles fossem ouvidos, talvez essa história não estaria assim. Porque eles têm a história todinha de pó na cabeça. porque eles conviveram com o problema. Para nós, a Guerreira do Araguaia é uma questão muito delicada. Nós não gostamos nem de comentar sobre isso. Mas, como hoje, nós estamos buscando o nosso direito e estamos vendo que a gente só conquista alguma coisa se nós lutar. Então, nós estamos revendo todas essas histórias passadas para que nós possamos mudar o quadro de nossas histórias daqui para frente.